O quadro é o seguinte, uma família, uma mulher com seus quatro filhos e marido. O marido morre e, depois de morto, a viúva junto com os filhos evoca o marido, evoca esse pai falecido. E esse pai falecido passa a se comunicar regularmente no seio da família. O que você pensa a respeito? Eu não sei, mas nesse vídeo nós vamos ver o que Allan Kardec pensava sobre isso. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Você que é espírita, espiritista, espiritólico, espiritante ou simplesmente espiritado, vamos falar hoje a respeito do artigo que foi escrito em 1859, o artigo intitulado O Lar de uma Família Espírita. Isso mesmo, O Lar de uma Família Espírita. E o cenário é esse que eu falei há pouco. Nós temos uma família, nós temos um marido que morre e nós temos uma viúva que, juntamente com seus filhos, realizam reuniões em casa, reuniões nas quais o marido, o pai falecido, é evocado e se comunica. Vamos ler trechos do artigo e aqui fica já a recomendação para que vocês leiam o artigo por completo e vamos ver exatamente o que é mais interessante em torno dessa descrição, que é o comentário de Allan Kardec a respeito. Então o artigo inicia assim, Há três anos a senhora G ficou viúva com quatro crianças. O mais velho é um rapaz amável de 17 anos. Então, vai lá, adolescente. E a filha mais moça, uma encantadora menina de seis anos. Então nós temos aí quatro filhos, o mais novo com seis e o mais velho com 17. O artigo vai dizer que essa família, de certa forma, já era familiarizada com o Espiritismo porque era o marido, o pai que falece na história, ele já tinha tido contato com parentes que tinham morrido. Então essa ideia da vida após a morte, para essa família, não era algo assim estranho. De certa forma, eles já tinham uma espécie de intuição a respeito da existência dos Espíritos, da possibilidade de comunicação com os Espíritos, etc. Tanto que no parágrafo seguinte, Kardec vai dizer Quando o Espiritismo surgiu, foi apenas a confirmação de uma ideia bem assentada, etc. Ou seja, o pessoal já tinha essa intuição, o Espiritismo meio que só consolidou aquilo que a família, de certa forma, já acreditava. Na nova ciência, aprenderam os meios mais diretos de comunicação. Porque, como é descrito, a família já tinha uma noção de que os Espíritos existiam e tal, porque o pai sonhava com os avós, com seus pais, e aí ele tinha essa noção, através de som, através de visões, assim uma coisa mais distante, de certa forma até mais abstrata. Então, na nova ciência, eles aprenderam meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiums. Mas, longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, o que é bem comum, era bem comum e ainda é hoje em dia, todos consideravam-no precioso o dom da providência, do qual não era permitido servir senão para coisas sérias. Assim, jamais a praticavam sem recolhimento e respeito, e longe das vistas dos importunos e curiosos. Olha aqui a referência ao recolhimento, que lá no outro vídeo, que eu falo da questão 936 de O Livro dos Espíritos, tem o destaque para esse termo, que é um termo técnico, que é o termo do recolhimento, que é muito importante para a prática da mediunidade. E, aqui, uma nova referência, não só o recolhimento, que é fundamental, mas a postura respeitosa. Bom, assim jamais a praticavam sem recolhimento e respeito, e longe das vistas dos importunos e curiosos. Então, era feita uma coisa íntima, as reuniões íntimas. Esse é o termo que é empregado por Kardec várias vezes. E é justamente o que se passa aqui. Nesse meio tempo, o pai adoeceu. Então, vejam, eles já tinham desenvolvido a mediunidade, mesmo antes do pai, do marido, falecer. Então, a família já tinha essa prática. Eles não desenvolveram a mediunidade em função da morte do marido, a esposa, no caso. Vamos concentrar toda a iniciativa na esposa, que era adulta da história. A esposa, a viúva, não foi a viúva que resolveu desenvolver a mediunidade, nela e nos filhos, por conta do falecimento do marido. O adoecimento do marido e o seu futuro desencarne, ocorreram depois, já que eles tinham desenvolvido a mediunidade. Pressentindo o seu fim próximo, reuniu os filhos e lhes disse, meus caros filhos e minha amada mulher, Deus me chama para ele, sinto que vou deixar-vos daqui a pouco. Mas também sinto que, por vossa fé na imortalidade, encontrei esforço para suportar a separação com coragem. Assim como eu levo o consolo que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Então, os conceitos espíritas já estavam ali consolidados nesse meio, essa cultura espírita. Assim, chamai-me quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado e conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para uma terra distante. Então vejam que a cultura espírita divulgada por Allan Kardec, ela não terceiriza a prática mediúnica. Vejam, ao adoecer e ao pressentir a morte, essa transição, o pai e a família, já habituados a praticar a mediunidade, a praticar a evocação, a conviver com os espíritos de uma forma mais direta, o que é que ficou combinado? Olha, eu estou para morrer, mas como nós sabemos que não é o fim, eu ainda estarei com vocês e gostaria muito de estar me comunicando. Nada mais natural que isso para os espíritas, dentro da cultura espírita ensinada por Allan Kardec. Aí ele diz, Minha cara esposa, deixo de ter uma grande tarefa, mas quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Aí vejam que a noção da cultura espírita não está restrita apenas à experimentação, como também a todo o aspecto moral consolador, de fortalecimento moral, de encorajamento para os desafios da vida. Porque é o que ele coloca, olha, você vai ter que suportar essa tarefa sozinha, porque eu não vou estar mais fisicamente aqui presente, eu não vou poder mais estar fisicamente auxiliando na criação dos nossos filhos. Então, as suas provações, elas iniciam também aí com o meu desencarne. Então, todo o fortalecimento moral é decorrente dessa compreensão da vida, do porquê aqui estamos e do porquê enfrentamos as dificuldades que a vida nos oferece, tendo em vista o nosso desenvolvimento espiritual, tendo em vista a nossa trajetória, tendo em vista o porquê aqui estamos. Então, fica evidente que também esse aspecto do espiritismo, que é o aspecto moral, que é o aspecto que baseia-se nessa compreensão maior da vida. Tenho certeza de que os nossos filhos te ajudarão a suportá-la. Auxiliareis a vossa mãe, evitareis tudo quanto possa fazê-la sofrer, sereis bons e benevolentes para com todos. E aí o pai dá uma série de conselhos de ordem moral. Aí ele encerra dizendo, Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento, e ainda melhor, pois verei o vosso pensamento. Não queirais assim entristecer-me depois da morte, do mesmo modo que não o fizeste durante a minha vida. Então o pai dá uma série de conselhos morais antes de morrer, e deixando claro que a morte é apenas uma transição e de que os filhos devem levar isso em consideração, como se estivessem em presença permanente do pai. E aí Kardec escreve, É um espetáculo realmente edificante a vida dessa piedosa família. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram separadas do pai. Para elas ele está presente. Temem praticar a menor ação que possa desagradá-lo. Uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada conversar com ele. Existem, porém, as necessidades da vida, que devem ser providas, pois a família não é rica. É por isso que um dia certo é marcado para essas conversas piedosas e sempre esperadas com impaciência. Muitas vezes pergunta a pequenina, É hoje que papai vem? Esse dia transcorre entre conversas familiares e instruções proporcionadas à inteligência das crianças. Algumas vezes infantis, outras vezes graves e sublimes. São conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala. Se faz elogios, também não poupa críticas. E o culpado baixa os olhos, como se o pai estivesse diante dele. Pede-lhe perdão, que por vez só é concedido, depois de alguma semana de prova. Sua sentença é esperada com febril e ansiedade. Então, que alegria quando o pai diz, Estou contente contigo. Entretanto, a mais terrível sentença é, Não virei na próxima semana. Então, o que é que rola? O que rola é o seguinte, O pai, depois de morto, Continua a conviver com os filhos, De tal maneira, Que nessas reuniões periódicas, Realizadas pelo menos uma vez por semana, Ele está sempre ali dizendo, Olha, você fez uma coisa que eu não gostei, Aquele seu comportamento não me agradou. E isso tem um efeito moralizante, Porque o pai, apesar de falecido, Como espírito, Continua participando da educação e da criação dos filhos. E os filhos, obviamente, Têm ali uma lição direta Do pai que agora vive no invisível. Não quero nem entrar aqui, Porque não é preciso dizer que, Em circunstâncias como essas, A questão da identidade fica mais do que evidente. Porque, afinal de contas, São coisas muito particulares do dia a dia, Que são colocadas em evidência, Pelo pai que acompanha o dia a dia, E o cotidiano daquela família. Continua na leitura. A festa anual não é esquecida. A festa anual aqui, Que Allan Kardec se refere, É o dia de finados. O dia de finados, Como ele é descrito pelos espíritas, Contemporâneos Allan Kardec, É um dia de homenagem aos que desencarnaram, Homenagem que inclui a evocação deles. Como nós podemos ler, É sempre um dia solene, A festa anual, Para o qual convidam os avós E demais mortos da família, Sem esquecer um irmãozinho falecido há alguns anos. Os retratos são enfeitados de flores, E cada criança prepara um pequeno trabalho. Por vez, Apenas uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre grave assunto, Uma das meninas toca um trecho de música, A menor conta uma fábula, É o dia das grandes comunicações, E cada convidado recebe uma lembrança, Dos amigos que deixou na terra. Então, Convida-se os avós, Convida-se os amigos, Todos os entes queridos, Todos aqueles que eram próximos, Já falecidos, Eram chamados, Ali, Na grande data comemorativa, A grande data anual, Que é o dia de finados, Que é aquele dia, Em que tradicionalmente, Nos lembramos daqueles que faleceram. Então, Para os espíritas contemporâneos a Allan Kardec, Mais do que a simples lembrança, Essa data era uma data aproveitada como uma oportunidade, Para promover esse verdadeiro, Essa verdadeira confraternização espiritual, Onde todos tinham a oportunidade, De se comunicar, Através da mediunidade, Através da evocação. E Allan Kardec comenta, Como são belas essas reuniões, Na sua tocante simplicidade, Como tudo ali fala ao coração, Como é possível sair delas, Sem estar impregnado do amor ao bem, Nenhum olhar de morfa, Nenhum sorriso cético, Vem perturbar o piedoso recolhimento, Alguns amigos, Que partilham nas mesmas convicções, E que são devolvos, Da religião da família, São os únicos admitidos a participar, Desse banquete do sentimento, Olha a expressão que Kardec usa, Banquete do sentimento, Isso ilustra muito bem, No que é que se traduz uma reunião como essa, Que é feita em casa, Que é feita na intimidade do lar, Entre familiares, Entre amigos, E com familiares e com amigos, Já falecidos, Já mortos, Um dia, Entretanto, Foi de luto para a família, Dia de verdadeiro pesar, O pai, Havia anunciado, Que durante algum tempo, Longo tempo mesmo, Não poderia vir, Ele havia sido chamado, Para uma importante missão, Longe da terra, A festa anual, Não deixou de ser celebrada, Mas foi triste, Pois o pai, Não estava lá, Ou seja, A comemoração, Do dia dos mortos, Do dia de finados, Não foram suspensas, Passaram a ser menos alegres, Porque o pai, Não podia estar mais presente, Ao partir, Ele havia dito, Meus filhos, Que ao meu retorno, Eu vos encontre, Todos dignos de mim, E cada um, Se esforça, Por tornar-se digno dele, Eles ainda estão esperando, Então vejam, Qual é o posicionamento, De Allan Kardec, A respeito dessa descrição, Porque isso chega, Até Allan Kardec, Através da correspondência, Através dos amigos, Que tem notícia, Dessas coisas, E Allan Kardec, Não reprova, Allan Kardec, Não faz, Não cria obstáculos, Ou cria dificuldades, Onde não existem, O que seria contradição, Da parte dele, Pois o livro, Que ele publicou, Ensina exatamente, A fazer isso, Ensina exatamente, Essa prática, Está lá, No livro dos espíritos, Está lá, No livro dos médicos, Está em toda a sua obra, Por isso que Allan Kardec, Ele se felicita, E ele, Se regogiza, Nessa descrição, Porque ele vê, Os efeitos práticos, Da doutrina, Que ele ensina, Que ele, Divulga, Que ele difunde, A primeira, Reação, A descrições, Como essa, É partir, Do princípio, Do perigo, É a chamada, Falácia do perigo, Não mais, É perigoso, Baseiam-se, Nessa falácia, Do perigo, Para criar, Uma proibição, Para criar, Uma dificuldade, Tal, Que impede, A coisa, De ser feita, É perigoso, Se nós pararmos, Para pensar, Em tudo, Que nós fazemos, Nossa vida, Desde as coisas, Mais simples, Do dia a dia, Como cozinhar, Como, Dirigir, Viajar de avião, Todas, Essas coisas, Estão envolvidas, De perigo, E não é por causa do perigo, Que existe nas coisas, Que nós deixamos, De nos beneficiar, Com a tecnologia, Com a prática, Com a facilidade, Com a comodidade, Que elas, Nos oferecem, Então a gente voa de avião, Existe o perigo, Mas o benefício, Daquele conhecimento, Embarcado naquela tecnologia, Naquela engenharia, Esse benefício, Compensa e muito, Então a prática mediúnica, Enquanto, Fenômeno baseado, Em leis da natureza, Se for praticado, De uma forma, Desrespeitosa, De uma forma, Bagunçada, Sem seriedade, Ou seja, Fora das condições, Que Allan Kardec ensina, Porque ele estudou, O fenômeno, Se esse fenômeno, Natural, For praticado, Fora dessas condições, Ideais, É claro, Que é um fenômeno, Que poderá causar dano, Prejuízo, Incômodo, E a metáfora, Que Kardec usa, É a do laboratório, De química, Se você entra, No laboratório, De química, Sem conhecimento, Teórico, Do que se passa ali, E começa, A misturar os elementos, Começa, A manusear os instrumentos, De qualquer jeito, A chance, De você produzir, Um gás venenoso, De você produzir, Um incêndio, Uma explosão, É altíssima, Porque você não está prevenido, Com o conhecimento, Que te permite, Utilizar as coisas, Da melhor maneira, E apesar do risco, Que existe, Do manuseio, Dos elementos químicos, Da manipulação, Da experimentação, No laboratório, Com determinado fim, Apesar do risco, O benefício compensa, O benefício vale a pena, Da mesma forma, Isso se aplica, A prática da mediunidade, Então a recomendação, De Allan Kardec, A experiência, Sua, Que ele compartilha, É oferecida, De tal maneira, Que nós temos, À disposição, Um manancial teórico, Que nos permite, Praticar, A mediunidade, Vivenciar, Esses fenômenos, De maneira, Que nós possamos, Obter, Essa experiência, Consoladora, Que o espiritismo, Nos proporciona, A partir dos estudos, Que foram, Realizados, E disponibilizados, Por Allan Kardec, A doutrina espírita, Não é a doutrina, Do medo, Da angústia, Do receio, Da culpa, A doutrina espírita, É uma doutrina, Consoladora, Por tudo, Que ela nos ensina, E por tudo, Que ela nos permite, Viver, Eram esses, Os nossos comentários, Em cima, Desse artigo, De Allan Kardec, Fica aqui, A nossa recomendação, Para que você, Leia o artigo, E medite a respeito, Para que nós possamos, Todos juntos, Pensar, Cada vez melhor, E viver cada vez melhor, O espiritismo, É isso, Valeu!